Em Joinville, uma bebê de seis dias ou seis meses foi abandonada neste final de semana. Um homem foi flagrado deixando a criança na calçada de uma casa. A polícia civil investiga o caso. Dona Fátima foi quem encontrou a bebê por volta das sete horas da manhã de sábado. A sapateira levava o lixo para a frente de casa, quando avistou o bebê conforto na porta de uma loja do outro lado da rua. Eu não imaginei que tivesse uma criança, de repente, foi só uma coisa colocada lá. Quando eu cheguei lá, tinha criança, eu fiquei desesperada de ver. A criança estava com os pezinhos já picados, assim, de bicho que mordeu à noite, assim. Fátima levou a menina de apenas seis meses para casa. Coincidentemente, a nora dela tem um filho de um ano e amamentou a criança abandonada. Uma hora a criança ficou amamentando. Então, e depois a gente acionou a polícia para saber qual é o procedimento certo que eles iriam fazer, né? Imagens da câmera de vigilância mostram o momento em que um homem abandona a bebê embaixo de uma marquise na porta do comércio. Em seguida, ele sai rapidamente em um carro branco. O caso aconteceu na sexta-feira à noite, mas a criança só foi encontrada no sábado. O proprietário do estabelecimento ainda não acredita no que aconteceu. Quando acontece com a gente, no estabelecimento da gente, a gente fica comovido com a situação, né? Segundo o conselho tutelar, a bebê estava com aparência saudável quando foi encontrada. Não tinha nenhuma marca, nem assadura, nada. Estava bem vestida, bem arrumada. Claro que ela passou a noite toda ao relento, ela estava com fome nessa situação assim. O conselho tutelar de Joinville registrou um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. Por enquanto, a criança vai ficar com uma família acolhedora. A Vara da Infância e Juventude de Joinville cuida do caso. Quem vai tratar dos próximos passos vai ser o Poder Judiciário, né? A Vara da Infância e Juventude, junto com o programa Famílias Acolhedoras. O veículo que aparece nas imagens foi localizado e apreendido, mas o homem conseguiu fugir. Ele teria tentado matar a companheira, mãe do bebê, na noite de sexta-feira em Rio Negrinho, no Planalto Norte. E levou a bebê ao sair de casa. A mulher está internada no hospital da cidade. A mulher está internada no hospital da cidade.